Para todas as mina firmeza, para todos os jogadores da peste, vai começar mais uma... A Barra da Oeste! Quem vai parar aí para ver quem começa? Família, na Oeste o bagulho é muita energia, certo? Sem vocês não vai funcionar o bagulho, tio. Eu sei que tá frio, sei que vai no aval, morçou aí, mas vem aqui pra botar a mão pra cima e gritar, demorou? Quem começa? FLP que começa ou não, os dois são bons? FLP na voz. Ae, bota sua mão pra cima aí, sem maldade, vamos aumentar essa vim que dá uma família. E ae, minha visão tá periférica, eu quero ver todo mundo na mão pro alto, parça. Leve, leve no toque dos vídeos, vem gerar o calor pra cima. Vô, 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 vô. Panavão tem fantasia e tem sentina e nóis tá aonde? Na batalha de rima, Panavão tem fantasia e tem sentina e nóis tá aonde? Panavão tem fantasia e tem sentina e tem sentina e nóis tá aonde? Ae, 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 pê, 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 pê. Demorou que eu vou chegar, não eu vou te falar Chegou no desastre, o jardineiro falou que vai me queimar Calma mano, que eu faço e eu te proponho Que eu faço ser uma maconha, eu vou queimar seus neurônios Calma, calma, que eu faço o freestyle rimando de palma, palma Mas faço esse freestyle aqui que é de verdade Palma, 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 vou te mandar pra palmar Vai, vai, fumaça com os irmãos, cê é maconha, cuzão Eu fumo, você é um bege, um pouco de ignição Fechou, cê não tá entendendo, nézão TPLP no bar que tu sempre te leva pro caixão Seu ponto de ignição está falhado Porque você tentou sair do lugar e ficou estagnado Porra, meu mano, que eu faço na improvisação A ponto de visão, cê é um freio de mão É o meu ponto de ignição Não é você quem vai falar se tá errado ou certo ou não Fechou, irmão, respeita, cuzão Se ele tá errado, é fruto de criação Realmente vou te atender, cê é fruto de criação Mas pela sua verdade acho que cê não tem vazão Porque eu rimando dessa forma, nessa linha A verdade que você conta pra outras pessoas é mentira A verdade que eu conto é mentira, tu Fazendo rima você sabe, cê tomou no cru Isso daqui vão provar que suas ideias corrompidas Não fala da verdade se essa não é sua vida Dá na sua boca que eu faço só pra cê entender Cê falou de corromper, vou corromper seu HD Porque eu faço pista ali aqui pra tu Vou quebrar sua cabeça e manda a CPU Barulho pra esse round É verdade, não se viram o barulho aí naquela máxima forma Foi, 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 foi muito didático Caras com elementos Vamos ler o seguinte, pra horário de rima Barulho quem gostou das rimas do FLP Barulho quem gostou das rimas do DZAC Tá pra confirmar? Tá suave? FLP para a próxima fase Barulho pro DZAC também, família O famoso Jardim Meira, mas o dó É um monte só, né? A gente explicou, irmã, tá a mata É, tá a mata É, tá a mata É, tá a mata